Um grafino num carro de luxo, parou em frente de um restaurante Faz favor de trocar meu cruzeiro, afobado ele disse para o negociante Me desculpe que eu não tenho troco, mas aí tem freguês importante O grafino foi de mesa em mesa e por uma delas passou por diante Por ver um preto que estava almoçando num traje esquisito, num tipo de andante Sem dizer que o tal meu cruzeiro ali era dinheiro pra aqueles viajantes Negociante falou pro grafino, esse preto eu já vi tem trocado O grafino sorriu com desprezo, o senhor não tá vendo que é um pobre coitado Com a roupa toda amarrotada e um jeito de muito acanhado Se esse cara for alguém na vida, então eu serei presidente do estado Desse mato aí não sai coelho e para o senhor fico muito obrigado Perguntar se esse preto tem troco é deixar o caboclo muito envergonhado Nisso o preto que ouviu a conversa, chamou o moço com modo educado Arrancou da goiá com pacote com mais de umas cem folga e abóbora embolado Uma a uma jogou sobre a mesa, me desculpe não lhe ter trocado O grafino sorriu amarelo, na certa o senhor deve ser deputado Pela cor vermelha dessas notas parece dinheiro que estava enterrado Diz se o preto não regalhe o olho, é apenas um rastroio do que eu tenho empatado Essas notas vermelhas de terra, é de terra pura maçapé Foi aonde eu plantei há sete anos, duzentos e oitenta mil pés de café Essa terra que a água não lava, que sustenta o Brasil de pé Vão sedando, montado, nos cobre, nunca falta amigo e algumas mulher É com elas que nós importamos os tais Cadillac, Ford e Chevrolet Pra depois os mocinhos granfino, andar cinzibino que nem coronera O grafino pediu mil desculpas, rematou meio desenchavido Gostaria de arriscar a sorte, onde está esse imenso tesouro escondido Isso é fácil, respondeu o preto, se na enxada tu for sacudido Terra lá é a peso de ouro e o seu futuro estará garantido Essa terra é abençoada por Deus, não é propaganda, lá não fui nascido É no estado do Paraná, aonde que está meu ranchinho querido Ai, ai, ai Burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de carnivete, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Criança na mamadeira, já está fazendo careta Até o leite das crianças, virou droga na chuveta Já está pagando o passo, até filho de profeta Mundo velho é uma bomba, girando neste planeta Qualquer dia a bomba estoura, é só relar na escureta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Quem dava caixinha alta, já está cortando a gorjeta Já não ganha mais esmola, nem quem anda de muleta Faz mudança na carroça, quem fazia na carreta Polírio de dedo duro, é pimenta malagueta Sopa de caco de vidro, é banquete de cagueta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta Quem foi o rei do baralho, virou trouxa na roleta Avião que pegava cobra, já foge de borboleta Se o Picasso fosse vivo, ia pintar tabuleta Deserrada de gravata, que se cuide e não se meta Quem mamava no governo, agora secou a teta A coisa tá feia, a coisa tá preta Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta O caboclinho de sangue na veia, vergonha na cara e bastante opinião A filha mais nova de um fazendeiro, ele namorava com boa intenção O velho cismou de pedir o romance, num gesto severo chamou atenção Você não passa de um pé rapado, levar minha filha não dou permissão Minha filha nasceu no conforto, você não tem onde cair morto Nunca passa de um pobre peão O pobre rapaz escutava calado, igual um aluno aprendendo a lição No outro dia fugiu com a menina, os dois foram viver nos confins do sertão Ombro a ombro eles trabalhavam à noite e dormia num velho galpão A menina dormia na cama e o caboclinho dormia no chão Foi a primeira vez na história que uma rolinha teve glória Ser protegida por um gavião O caboclinho de fibra e talento enfrentando o garimpo, trabalho cruel Sol a sol a procura do ouro, sem ver pela frente o azul do céu Respeitando a menina que amava, o caboclo fez um bonito papel Tão pertinho da fonte do amor, morrendo de sede por ser tão fiel Ele foi um gavião sem asa, com a menina dentro de casa Bem distante da lua de mel De volta pra casa do velho, disse o caboclinho sem temer castigo Rodei sua filha com boa intenção pra cumprir meu dever, voltei como amigo Que é do homem o bicho não come, sua filha nasceu pra se casar comigo Já não sou mais um pé de chinelo, posso dar pra ela o melhor dos abrigos Dois anos a luta foi dura, mas ela voltou virgem pura Do meu lado não correu perigo O velho muito arrependido abraçou sua filha pedindo perdão Pro mocinho ele foi dizendo entre eu e você acabou o paredão Seu talento e moral foi a flecha que fez meu orgulho tombar sobre o chão Minha filha vai ser a rainha lá no seu castelo em eterna união E você já não tem uma água Foi homem até debaixo d'água Vai ser o genro do meu coração Mundo velho está perdido, já não endireita mais Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais É o começo do fim, já estou vendo os sinais Metade da mocidade estão virando marginais É um bando de serpentes, os mocinhos vão na frente e as mocinhas vão atrás Pobre pai, pobre mãe, morrendo de trabalhar Deixa o couro no serviço pra fazer filho estudar Compra carro a prestação para o filho passear Os filhos vivem rodando fazendo o pneu cantar Ouvi um filho dizer O meu pai tem que gemer Não mandei ninguém casar O filho parece rei, filha parece rainha Eles que mandam na casa e ninguém tira farinha Manda a mãe calar a boca, coitada fica quietinha O pai é um zero, a esquerda é um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Quem canta é frango e franguinha Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão que o diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Eu nasci numa data feliz Bem depois do dia dezesseis Por eu ser um menino sem pai Fui criado com titio Inês Titio era cuiabano Nessa lida também me criei Ele era criador de gado No seu regime me acostumei Tinha laço, couro de mateiro Não escapava um arrez no mangueiro Deixava correr trinta dias por mês Fiz viagem pra Mato Grosso Na comitiva de um calabrez Titio me deu um burro pampa Que atendia por nome truqueis Foi tirado da tropa Rio Grande Outra escolha melhor não achei Eu deixei pra mostrar minha ciência Quando lá em Mato Grosso eu cheguei Eu bambiei a rédea do pampa E o laço pegou pelas guampa Berrava nas xinxas e buja guanê Tinha três mocinhas na janela Juviliana, Clarice e Inês Uma delas tava me gavando Paulistinha ainda surra vocês Cuiabano quiseram achar ruim O meu trinta nascente eu bambiei Pra mostrar minha ciência melhor Por capricho mistício eu soltei Ele tinha as guampa revessa E o laço escapou da cabeça Pelas duas mãos eu lacei outra vez O patrão me chamou lá pra dentro Eu entrei com meu jeito cortês Eu entrei no salão de visita Lá fiquei arrodeado das três Perguntou qual era a mais bonita Vejam só que a por eu passei Respondi todas as três são iguais Foi do jeito que eu desaparei A mais velha é uma flor do campo A do meio é um cravo vermelho A mais nova é uma rosa quando está de vez Na hora da despedida Foi preciso eu falar o português O meu coração ficou roxo Foi da cor de um alho chinês Eu deixei pra dar meus três suspiros Quando o porto pra cá atravessei As meninas me escreveram cartas Brevemente a resposta eu mandei Vou tomar linha Sorocabana Quero ver as três Cuiabana Vou ver Juviliana, Claricine Trago na lembrança quando era criança Morava na roça, gostava da troça Do monjolo, d'água, da casa de tábua Quando o sol saía invernado Eu subia pras vaca leiteira Tocar na mangueira Fui moleque sapeca Levado da breca Gostava da viola Ainda ia na escola Eu ia todo dia Numa égua Tordia Com quinze anos de idade Mudei pra cidade Saí da escola Era rapazola Deixei de estudar Fui caixeiro num bar Trinta mirrais por mês Pra servir os freguês Vendendo cachaça Durando ruaça Pra mim só foi boa Minha patroa Vivia molado Com meu ordenado Trabalhei sete meses Recebi só uma vez Eu não via dinheiro Entrei de pedreiro Pra prender ofício Mas foi o suplício Sol quente danado Embolsando o telhado A escadeira doía Eu me arrependia Mas não tinha jeito Era meter os peitos No duro enfrentei Não me acostumei Sou um pouco retaco Meu físico é fraco Só falar no trabalho Quase que me desmaio Tive grande impulso Com outro recurso A viola é tão fácil É só mexer nos traços Fazer modas boas Quando o povo enjoa Fazer modas dobradas E selecionadas Pras festas que for Não passa calor Evitar de beber Pra vós não perder Dinheiro no bolso Vem com pouco esforço Neste meu céu de anil Divertindo o Brasil Deus fez um mundo tão lindo Só belezas que rodeia Colocando lá no espaço Lua nova e lua cheia Fez o sol e a luz divina Que o mundo inteiro clareia No céu estrelas paradas A lua e o sol passeia Deus fez o mar azulado É o castelo da sereia Fez peixe grande e pequeno E também fez a baleia Fez a terra onde formei Meu cafézal de ameia Baixadão cheio de água Onde meu arroz caixeia Deus fez cachoeiras lindas Lá na serra serpenteia Fez papagaio que fala Passarada que gorjeia Angara tanta de bando A natureza ponteia Pros catireiros de penas Que no galho sapateia Mundo velho sapato Mundo velho mudou tanto Que já está entrando areia Grande pisa nos pequenos Coitadinho desnorteia Quem trabalha não tem nada Enriquece quem tapeia Pobre não ganha demanda Pobre não ganha demanda Rico não vai pra cadeia Na moral do velho mundo Quem não presta pisoteia Os mandamentos de Deus Os mandamentos de Deus Tem gente que até odeia Igrejas estão vazias Antigamente eram cheias O que é ruim está aumentando O que é bom ninguém semeia Ó meu Deus Venha na terra Porque a coisa aqui tá feia Mas que venha prevenido Traga chicote e correia Tem até mulher pelada No lugar da santa ceia Só Deus pode dar um fim No que o diabo desnorteia Eu tenho meu escritório Em cima da minha mesa A miniatura de um carro Que a todos causa surpresa Muitos já me perguntaram O motivo por que foi Eu sendo um doutor formado Gosto de um carro de boi Responde foi com o carro Nas estradas a rodar E meu pai ganhou dinheiro Pra eu poder estudar Enquanto ele carregava Passando dificuldades As lições eu decorava Lá nos bancos da faculdade Entre nossas duas vidas Existe comparação Hoje seguro a caneta Como se fosse o ferrão Nos riscos de minha escrita Sobre as folhas rabiscadas Eu vejo o rastro que os bois Deixavam pelas estradas Fechando os olhos parece Que vejo estradas sem fim E o velho carro de boi Cantando dentro de mim Em meus ouvidos ficaram O gemido de um pocão E o grito de um carreiro Ecoando no sertão Se tenho as mãos macias Eu devo tudo a meu pai E teve as mãos calejadas Num tempo que longe vai Cada viagem que eu fazia Naquelas manhãs de inverno Era um pingo do meu pranto Nas folhas do meu caderno Meu pai deixou essa terra Mas cumpriu sua missão Carreando ele colocou Um diploma em minhas mãos Por isso eu guardo esse carro Com carinho e muito amor É a lembrança de um carreiro Que de mim fez um doutor O ano o cumpriu seu Missão Mas num flame Que de mim fez um pingo Com cumpriu seu Que de mim fez por Deus Que de mim fez um camisa N Lembranças, porque não fogem de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o seu Porque vamos reviver este amor Amando, nós padecemos iguais Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não tem Vai Lembrança não voltes mais Para acalmar os meus ars Neste dilema de dor Para bem longe de mim Não posso viver assim Devo esquecer este amor Lembrança já imaginaste o que é Distante dois corações palpitar Queremos juntos viver sem poder Com outra tem que viver sem amar Enquanto você lembranças não for É esse o nosso dilema sem fim Pensando nela eu vivo a sofrer E ela também sofrendo por mim Acha lá Vai Lembranças não voltes mais Para acalmar os meus ars Desse dilema de dor Desse dilema de dor Esse amor Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que 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 você não passa lá Você sabe onde me encontra Você tem meu interesse Mas você não passa lá Por que você não passa lá Por que você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Botei só na cabeceira, coloquei na geladeira o seu brinque preferido Coisas burla na banheira, fiz a sauna de primeira, todo já foi resolvido A mesinha, dois banquinhos, coloquei bem no cantinho, peguei, bebe, 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 bebe De segunda a segunda, a saudade é tão profunda, mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Mas você não passa lá Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Você sabe onde me encontra, você tem meu endereço Por favor, faça parada na casa branca da serra Por favor, faça parada na casa branca da serra Oi, caminheiro Leva esse recado meu Oi, caminheiro Leva esse recado meu Por favor, faça parada na casa branca da serra Por favor, faça parada na casa branca da serra Por favor, faça parada na casa branca da serra Que o Vida do pai me deu Oh, meu cachorro-candeiro, meu canoítio-brigador Minha velha espingada e o violão-chorador Oh, meu cachorro-candeiro, me faça esse favor Oh, meu cachorro-candeiro, me faça esse favor Caminheiro de Gatamar, para não se preocupar Se Deus quiser esse ano, eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma, vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudo, vou deixar tudo e volto pra lá Oh, meu cachorro-candeiro, não esqueça de avisar Oh, meu cachorro-candeiro, não esqueça de avisar Música Tuta é minha mãe, ela disse que você é o meu pai Deus me livre, nem me fale uma coisa dessa Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar A tuta tem um filho muito sapeca Moleque levado a breca, diz que eu sou seu pai Esse garoto é filho de mãe solteira Vive falando besteira e do meu pé ele não sai A sua mãe vive cheia de esperança Querendo minha herança, mas isso não abro mão Sei muito bem que o menino não tem culpa De ser o filho da tuta, veja só que confusão Teodoro, você é meu pai, né? Você tá louco, moleque? É sim, você namorou a tuta, beijou a tuta, você já Eu não saí com tuta nenhuma Sai pra lá, seu pestinha Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar Esse menino é esperto até demais Onde eu vou ele vai, não para de me seguir A sua mãe aprontou essa lambança Agora diz que a criança eu vou ter que assumir Acho que ela não tá boa da cabeça Mas antes que o mal cresça eu vou ter que me virar Vê se me esquece, vai achar outro culpado Eu não vou nem amarrado fazer o DNA Teodoro, pra que DNA se eu sou a tua cara? Que que é isso, moleque? Você não é minha cara Você deve ser a cara do vizinho da sua mãe Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Você não é meu filho, eu ainda vou provar Sai pra lá, seu pestinha, sai pra lá Sua mãe está mentindo, para de me provocar É melhor eu cair fora, tô indo embora Não adianta fugir que eu vou atrás Eu adoro, vai é Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer mas não tem jeito Oh, desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo, feito um cão sem dono. Ai, 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 descrementa essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Tô bebendo mais que eu falar mesmo, tento esquecer mas não tem jeito. Oh, desgrameira, que me arrebenta, eu também tô passando por isso, ela fez encanto ao feitiço, pobre inocente, tão inocente. Ai, 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 desce e volta pra um vagabundo, hoje eu tô largado, feito um cão sem gozo, feito um cão sem dono. Ai, 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 descrementa essa solidão, perdido sem rumo, não sei o caminho, perdi minha razão. Dação, bebe essa comigo, saideira da solidão. Oh, coração, vem com o Robsonção. Quando há muitos anos, fui aprisionado, nessa cela fria, do segundo andar, da penitenciária, lá na rua eu via. Quando um jardineiro plantava um IP, e ao correr dos dias, ele foi crescendo e ganhando vida, enquanto eu sofria. Meu IP florido, junto a minha cela, hoje tem altura, de minha janela, só uma diferença, há entre nós agora. Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Vejo em seu tronco, se pó parasita, te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga sua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso a matei, e agora só tenho sua companhia. Meu IP florido, junto a minha cela, hoje tem altura, de minha janela, só uma diferença. Com licença, há entre nós agora. Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Aqui dentro as noites, não tem mais aurora, quanta claridade tem você lá fora. Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Moreninha linda, se tu soubesse, ou quando fazesse Quem tem amor, talvez não faria, ou que faz agora Quem te adora, não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder o teu peito, juro que ainda que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Menina não fique me olhando de lado Eu sou comprometido, sou homem casado Menina bonita, do zonho engatinhado Das ferna bem grossa, sorriso safado Se a mulher descobre, nós tamo embalado É chute no balde, quebrado, quebrado E aí no chicote nós vamos dançar Eu fui com os amigos numa pescaria Deixamos as mulher e levamos as gatinhas Domingo que vem as mulher vai ficar E de novo as gatinhas nós vamos levar Se a mulher descobre, é chumbonasa Melhor ficar quieto e voltar pra casa E essa é a moda daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde, passei lá no Faina Tô muito feliz de cantar aqui em Goiânia Em homenagem a todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau, tchau O Acordo de primavera Não termina no verão O botão que ele conhece O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia e vocês vão Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta Pra namorar e casar É ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo Da bala de trinta no tempo do dedo Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no bagote Ela não vai não Já pra tu passada Fui, ela ficou Sabado que vem Ela fica, eu vou Cheguei na beira do povo Onde as ondas se espalha As garça Dá meia porta E senta na beira da praia E o coitélinho não gosta Que o botão de rosa cai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Ei, la, la, ue, la, la, ue, la, la, ue, la, la, ue, 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 la, ue. O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem d'água Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham Entre as vistas se atrapalham O quanto padece quem tem amor Talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, por ti vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Música Moreninha linda Se tu soubesse o quanto padece quem tem amor Talvez não faria o que faz agora Quem te adora não tem valor Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perdi o despeito, juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado quero morrer Quando há muitos anos Fui aprisionado Fui aprisionado nessa cela fria Do segundo andar da penitenciária Lá na rua eu via Quando um jardineiro plantava um ipê E ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Meu ipê florido Junto a minha cela Hoje tem altura Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Vejo em seu tronco Cipó parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Suga sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso a matei E agora só tenho sua companhia Meu ipê florido Meu ipê florido Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Só uma diferença Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro as noites Não tem mais aurora Quanta claridade tem você lá fora Foi no baile em Assunção Capital do Paraguai Quando eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas vidas E ao som de suas vidas Quatro vapos a cantar Calopei na galopeira Eu também entrei a dançar Fui no baile em Assunção Fui no baile em Assunção Capital do Paraguai Onde eu vi as paraguaias Sorridentes a bailar E ao som de suas vidas Quatro vapos a cantar Calopeira, galopeira Eu também entrei a dançar Fui no baile em Assunção Calopeira Calopeira Nunca mais se esquecerei Calopeira Pra matar minha saudade, pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Pra minha felicidade, Paraguai eu voltarei Meu Deus, muito bom Com outro caminhoneiro, Traquejado no transporte, Fui buscar uma vagada, Para o Criador do Norte, Na chegada eu pressenti, Que era um dia de sorte, Depois do embarque feito, Só ficou um boi de corte. O mestiço era bravo, Que até na sombra invicia, A filha do fazendeiro, Molhando os lábios de cia, Eu nunca beijei ninguém, Juro pela luz do dia, Mas quem montar nesse boi, É tirar a valentia, Ganhar meu primeiro beijo, Que eu darei com alegria. Vendo a beleza da moça, Meu sangue perdeu na veia, Eu passei um par de espora, E passei a mão na peia, Peguei o mestiço a unha, Rolei com ele na areia, Enquanto ele esperneava, Fui apertando a correia, Mas quando sentei no lombo, Foi que eu vi a boisa feia. O boi saltou a porteira, No primeiro corpo viado, Uma ladeira de pedra, Desceu pulando o furtado, Saia a língua de fogo, Cheirava chifre queimado, Quando os castos do mestiço, Batiam no lajeado, Parou berrando na espora, Ajoelhando derrotado. Pra cumprir sua promessa, A moça veio lhe cheiro, E disse, você provou, Serviam e boiadeiro, Dos prêmios que vou lhe dar, O beijo é o primeiro, Sua boca foi abrindo, Seu olhar ficou mordeiro, Nessa hora eu acordei, Abração do travesseiro. Olha amor, tô morrendo de saudade, Coração tá com vontade, De sentir o seu pulsar, Olha amor, eu vi todos os meus planos, Se perdendo em desenganos, Vi meu mundo desabar, desabar. Olha amor, foram tantas por aí, Tive as vezes que mentir, Que eu tinha te esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, Mas a saudade profunda, Fez minha vida mais sofrida. Vamos cantar! Olha amor, a saudade dói demais, Vou com toda a minha paz, Tá difícil te esquecer. Olha amor, por favor não me esqueça, Estou perdendo a cabeça, De saudade de você. Olha amor, foram tantas por aí, Tive as vezes que mentir, Que eu tinha te esquecido. Olha amor, eu mentia para o mundo, Mas a saudade profunda, Fez minha vida mais sofrida. Tão, eu tô sem casa, tô sem casa, Fica aí, Olha amor a saudade, Robô, Tá difícil te esquecer. Olha amor, ufa, estou de saudade de você Olha amor, a saudade dói demais, roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça de saudade de você Olha amor